Conforto, tranquilidade, acolhimento, alegria, admiração. Em uma palavra, o que a nova identidade visual da biblioteca trouxe para nós é o encantamento. Uma biblioteca tem que ser dinâmica e ao mesmo tempo acessível. A gente percebe que as pessoas chegam na biblioteca e elas ficam maravilhadas, querem estar ali. Elas sentem parte do local. Eu acho que o que transformou a biblioteca no que ela é hoje foi o espírito de equipe. Toda a equipe conseguiu solicitar a força do design e criar essa identidade visual que é o que se tornou a biblioteca hoje. E ela sofreu uma grande transformação com a identidade visual, perdeu aquela identidade que todo mundo tem de uma biblioteca. Agora, com todas as mudanças, as bibliotecas se tornaram mais fortes. A intenção inicial não era a reestruturação da identidade, mas o projeto foi fluindo. E a gente viu que, diante da necessidade de reposicionamento da biblioteca perante a comunidade acadêmica, a reformulação da identidade se tornou uma forte aliada. Então, a gente conseguiu mostrar para a comunidade acadêmica como a gente queria que a biblioteca fosse vista. Como um espaço acolhedor, descontraído, onde as pessoas se encontram para compartilhar livros e pensamentos. Eu sempre fui apaixonada pela biblioteca da UDESC. Porque eu comecei a frequentar a biblioteca da UDESC antes de ser professora, de ser aluna da instituição. E eu lembro, assim, as primeiras visitas que eu fiz, assim, que eu fui muito bem recebida aqui. Então, justamente por ser apaixonada pela biblioteca, eu e as minhas bolsistas da época, a gente começou a pensar em desenvolver um projeto para a biblioteca. Então, eu era monitora da Annelise na época, da disciplina de desenho, e ela via tanto potencial nesse espaço. Então, ela veio com essa ideia de, ah, quem sabe a gente faz esses materiais, né, como eu já estava envolvida com ela ali. Aí a gente juntou com a Duda. Eu participava com ela da bolsa de extensão, e aí aqui na biblioteca a gente tinha vários cartazes de aviso que eram muito institucionais. E a gente começou assim, né, tentando fazer os cartazes. O projeto era para ser só isso. E depois em conversa com a Luísa, né, e com as ideias que o grupo foi trazendo para nós, a gente percebeu que a gente precisaria trabalhar num novo conceito da biblioteca e numa nova identidade. Isso. Quando a Anny chegou com a ideia de fazer cartazes para os nossos murais físicos, né, a gente foi contando essa nossa vontade para a equipe do design, né, e eles abraçaram a ideia. E daí foi onde a gente conseguiu vislumbrar a possibilidade de refazer, né, a identidade visual. E as coisas foram se moldando, a gente foi se empolgando e fazendo mais coisa cada vez mais, assim, por isso que não foi só os cartazes. Agora o projeto começou a ser uma identidade visual. A primeira coisa foi repensar esse conceito, essa percepção de biblioteca. E sair daquela cara, assim, super institucional para pensar um outro conceito de biblioteca mais divertido, mais próximo do público, mais próximo da comunidade também. O que torna a nossa biblioteca diferente das outras é o espaço diferenciado e o conforto que as bibliotecas proporcionam. Acho que as cores e tal, a forma como é hoje, ajuda na criatividade, inspira a criatividade, os ambientes hoje das BUs, da Udesc. Ah, foi bem impactante, assim, a questão principalmente do visual, né, assim, impactou muito. Quando foi tudo adesivado, trouxe mais alegria, né, tirou um pouco daquela seriedade que a biblioteca tinha, tudo muito branco, muito cinza. Então, a questão das cores, da identidade, trouxe isso e isso reflete em outras coisas também, né, na nossa comunicação com as outras bibliotecas dos outros centros. Acho que impactou em tudo. A gente começou o projeto, foi agosto de... De 2018. E acho que foram uns 3, 4 meses estudando só essa parte do conceito. E aí, depois, a gente começou a trabalhar nos desenhos em si. Foi bem legal, a gente teve bastante liberdade desde o início. Cada coisa que a gente ia gostando, a gente ia adicionando. Então, foi uma construção de um pouquinho do trabalho de todo mundo mesmo, eu acho. Teve esse dia que a gente foi na casa dela e ela cortou papel, a gente pegava lápis de cor, juntava pra ver as cores. Foi bem leve, assim. Então, foram feitos vários, vários estudos, estudos tanto da tipografia quanto das cores. E a ideia foi pensar numa paleta de cores que a gente conseguisse usar, tanto pra transmitir mensagens mais sérias, quanto também a gente conseguisse fazer materiais informativos que fossem mais divertidos, mais descontraídos. E a ideia é que o símbolo pra biblioteca representasse livros que as pessoas conseguissem identificar que se tratava de uma biblioteca, né. A gente passou a adotar, ao invés de BU, biblioteca universitária. Pensando na comunidade externa, né, que fosse um convite também pra comunidade externa. E também que as pessoas entendessem, né, do que que se trata aqui esse espaço. Então, por isso, essa relação com o livro e também um balão de conversa, também mostrando essa ideia do compartilhamento de ideias. É, que a ideia também de mostrar que a biblioteca também é um espaço de troca, né. De troca de informações e não apenas um lugar de armazenamento de livro. Fora toda a sensação, assim, de que elas têm acesso a muitas coisas ali dentro da biblioteca. Então, elas encontram tudo o que precisam e elas se sentem como se estivessem em casa. Elas ficam com muita vontade, elas querem estar ali, né. Mesmo tendo a possibilidade de estar em outros espaços, elas querem permanecer na biblioteca. Isso é muito legal, é muito perceptível. Esse conceito que foi criado, ele nos auxiliou, enquanto biblioteca, a nos posicionar de uma forma mais amigável, né. Então, a gente descou não falar o não pode, né. A gente evitou o uso do não pode comer na biblioteca, não pode, e assim, pode comer, mas lá embaixo, né, tem um local adequado. Vale destacar que junto com a identidade visual, então, foi desenvolvida uma fonte. Fiz no pincel a tipografia, depois passei para o Illustrator, a Anny gostou. Toda a ideia de composição visual no material de comunicação, usando as colagens, que também foi aí uma escolha, né, um projeto das alunas. A gente sempre pensou a BU como todas as bibliotecas, e que um aluno que entrasse numa biblioteca pequena tivesse o mesmo sentimento entrando na biblioteca central, todos tivessem o mesmo posicionamento. E depois a gente teve uma outra etapa, que foi a concretização dessa identidade enquanto espaço físico. Daí é onde veio o apoio financeiro do projeto SPINI, que eram os espaços inovadores de ensino dentro da universidade, onde a gente conseguiu criar o espaço corpo, criar o espaço maker, criar a sala dinâmica. Então, um grande desafio, eu acho, foi a questão de a gente conseguir viabilizar isso, enquanto especificação de móveis. A gente precisava tanto de ambientes de estudo individual e de silêncio para atender, mas a gente precisava também de espaços de troca de conhecimento, né, de compartilhamento. Eu lembro da primeira parede que a gente pintou, como foi difícil, assim, né, como a gente teve essa dificuldade de conseguir consolidar para o espaço físico, de, assim, como é que a gente compra uma tinta de uma cor que não é branca. Esse projeto saindo do papel foi, assim, maravilhoso, né, porque trouxe, eu acho que satisfação para as pessoas, né, Pelo menos todas, quando chegavam no balcão, comentavam, nossa, como ficou legal, como ficou bonito, deu uma repaginada na biblioteca. A gente começou esse projeto, né, antes da pandemia, nem passava pela cabeça de ninguém que teria isso pela frente. E quando a gente realmente teve a maior mudança na biblioteca central, no espaço físico, fechou para a pandemia. Com o decreto governo do estado, as bibliotecas se reuniram para começar a discutir as estratégias para continuar atendendo os alunos e a comunidade externa, mesmo sem ter acesso à biblioteca presencialmente. Primeiro, né, como eu estava no processamento técnico, a gente teve que planejar como seria e quais seriam as atividades que a gente poderia estar desenvolvendo à distância. E a partir disso, a gente foi estipulando tarefas e metas dentro da nossa possibilidade. Nisso, a gente montou um grupo de trabalho, de referência e outro de mídias sociais. O grupo de referência ficou responsável, então, para criar capacitações, lives, tutoriais para auxiliar os alunos e a comunidade externa durante esse período. E o de mídias para fazer essa divulgação dos serviços e trazer o aluno para perto da biblioteca, mesmo que virtualmente. Eu acho que o canal do YouTube também, a questão da comunicação e a quantidade de informação que a gente tem para o usuário, ela é muito completa. O YouTube, a gente tinha 89 inscritos. E a gente terminou a pandemia com mais de 4 mil. O apelido dele é o Bibliotube, né, então, onde a gente coloca todas as playlists, as capacitações, tutoriais. Alguns usuários, eles não tinham domínio das ferramentas tecnológicas que deveriam utilizar para as aulas, como o Moodle ou o Teams. E o serviço mais importante, então, que a gente começou a implantar na pandemia foi o serviço de referência online, que é onde o aluno agendava o atendimento, tanto para auxílio ao TCC ou pesquisa em base de dados. E isso aproximou muito mais o aluno da instituição. Deu visibilidade para o DESC de forma nacional e até internacionalmente, porque a biblioteca produziu muito conteúdo educacional. E a gente achou que era um serviço que ia ficar só na pandemia, de forma remota, e quando voltasse, normalizasse a situação e ficaria no presencial. Mas não, a demanda continua ainda alta para o atendimento virtual. Eu acho que o desafio foi conciliar o trabalho presencial com o trabalho online. Tem que conciliar os dois ao mesmo tempo. As pessoas tiveram uma melhora bem importante na utilização das ferramentas. A gente vai buscar se aperfeiçoar, acho que a nova coordenação está atrás de mais novidades ainda, e esperamos que aconteça nos próximos anos. A gente atendeu muita gente que estava passando por situações muito difíceis, e se a UDESC não estivesse na casa da pessoa, a pessoa tinha largado a faculdade. E hoje passa tudo e ela está bem, está feliz, está trabalhando. Então, durante esses quatro anos, a gente teve transição de bolsistas, e eu acho que cada grupo que veio para a biblioteca contribuiu de uma forma diferente. A manutenção das redes sociais da biblioteca é feita pelas bolsistas de design, atualmente eu e a Vitória, e a gente sempre está de olho no manual da identidade visual, para, dessa forma, seguir um padrão entre todos os posts, todos os cartazes e todos os materiais que a gente produz. E também é importante salientar que todas as unidades da biblioteca da UDESC estão concentradas em uma única rede social. Todos os posts, todas as artes, eles estão seguindo uma mesma unidade, que é a que a gente segue do manual de identidade da marca. Então, a gente recebeu diversos convites para compartilhar a nossa experiência com outras bibliotecas universitárias do país. E a gente também foi finalista de dois prêmios, não pode falar até aqui. Então, o projeto foi finalista, foi premiado, na verdade, foi premiado, no prêmio Bonacino de Design, que é um prêmio nacional. E tirou o segundo lugar na categoria de sinalização e terceiro lugar na categoria de identidade visual. Isso é um super reconhecimento. Mas eu acho que o que é mais gratificante de tudo pode ser nos prêmios, recebemos seguidores, recebemos reconhecimento de outras bibliotecas, mas acho que o maior reconhecimento é da comunidade mesmo, né? Ver como eles gostam e apreciam o ambiente e tudo que foi criado pensando neles, né? Essa mudança para a nova identidade visual, nova postura, enfim, de maneira geral, eu acho que deu essa sensação de unidade que antes eu não percebia. Na era que a gente vive hoje, do digital e das pessoas cada vez conseguindo mais estudar e trabalhar em casa, a gente via sempre a biblioteca cada vez mais cheia. Então, isso nos mostrava que a gente estava pelo caminho certo, que a gente conseguiu estruturar os espaços para as necessidades da nossa comunidade. Muito legal, muito gratificante. É um projeto que a gente tem muito orgulho, assim, né? Eu olho as coisas e penso, meu Deus, eu faço isso e aquilo ali, sabe? É muito legal. Sim, eu faço questão de dizer, esse é um projeto que surgiu do nada, no sentido de que não era a nossa função, foi uma coisa que a gente resolveu encarar. Todos os momentos eu acho que foram desafios e que eu devo, assim, às colegas e equipe todo aquele apoio, assim, por apostarem no projeto. Venham, porque o espaço é de vocês e demandem da gente, solicitem serviços, que a gente está aqui para atender a necessidade de vocês, porque a universidade é feita para os estudantes. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto